As pessoas foram presas um dia após o ocorrido na Praça dos Três Poderes e em outro lugar que sequer era a cena do crime. Por que várias dessas pessoas se encontram há quase dois meses presas? Qual é a situação dessas pessoas? Cadê a individualização da conduta? A BIN informou que avisou com antecedência a pelo menos 48 órgãos do governo federal sobre prováveis ataques que aconteceriam no 8 de janeiro. O que foi que o governo federal fez? Aconteceu de fato esses avisos? Quem os recebeu? Quais providências foram tomadas? O presidente da república decreta sigilo nas imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro e decide ceder apenas partes cortadas daquelas filmagens para a imprensa. Foram extremistas? Foram infiltrados? Houve omissão? O que de fato aconteceu no 8 de janeiro? Centenas de pessoas hoje que estão sendo aprisionadas e que precisam, muitas delas nós temos a oportunidade inclusive de visitar e que precisam ter um desfecho de suas situações. Nós defendemos que haja a individualização das condutas para que ao longo desses 40 dias as pessoas que efetivamente têm as suas imagens resgatadas nas câmeras de segurança dos três órgãos já devidamente identificadas sejam processadas e punidas dentro da lei, mas que os demais sejam libertados.